Vire à direita em estrada do Maracapueta. Em seguida, vire à esquerda em passagem CERA. Vire à esquerda em passagem CERA. Em 500 metros. Vire à esquerda em passagem do Escarina W. Estamos na passagem CERA. Ainda no distrito de Odeiro. 300 metros. Vire à esquerda. Ui. Jules Verdez, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL